Olá, pessoal. A gente morou um mês em Buenos Aires e, nesse tempo, a gente acumulou algumas dicas que a gente achou importantes vir aqui falar para vocês. E é fundamental você saber isso antes de ir para lá. Passamos por várias situações boas e ruins, inclusive caímos até num golpe. Nesse vídeo, vamos contar tudo direitinho como foi para vocês se prevenirem. E, além disso, vamos dar mais quatro dicas fundamentais para vocês saberem antes de ir para a cidade. Então, sem mais enrolação, vamos logo lá. Dica número um. Uma das coisas que você vai ter que fazer assim chegar em Buenos Aires vai ser comprar um chip de internet para você usar lá. Você pode até contratar esses chips virtuais que a gente contrata até antes de chegar no país e já chega lá usando com tudo habilitado. Só que você paga um pouco mais caro por isso, né? Um pouco não. Bem mais caro. Só para você ter uma ideia, um chip da America Chip para usar na América do Sul, um paninho ali de cinco dias já custa 49 dólares. Convertendo isso, dá aproximadamente já 235 reais. E nós pagamos 6 mil pesos num chip lá na Argentina, o que dá 66 reais. E essa dica já vale para outros destinos. Toda vez que a gente vai viajar para um lugar, a gente deixa para comprar o chip na hora que a gente chega. E isso faz com que o chip saia muito mais barato. Mas tem um problema, né? É. Quando a gente chega lá, a gente chega sem internet e ainda vai correr atrás disso. Mas você tem que ficar ligado para não cair em golpes. E agora a gente vai explicar para vocês como a gente caiu em um. A gente chegou em Buenos Aires de barco saindo do Uruguai. Quando a gente chega no terminal, lá não tem nenhuma lojinha de chip. Então a gente teve que andar com as nossas mochilas ali pelo centro de Buenos Aires, que é do lado da estação do terminal hidroviário, para ir atrás de um chip, né? Mas em centro de cidade é que a gente tem que ficar ligado mesmo. Chegamos logo ali na Rua das Flores e eu, desavisada, comprei um chip da Movistar no quiosco. Que é normal que a gente tinha ouvido falar que todo mundo faz assim. Paguei 1.500 pesos. Só que eu saí de lá, esse foi meu erro. Sem pedir para o cara habilitar para mim o chip na hora. Tipo, colocar no meu celular e sair de lá com ele funcionando. É, já estava tarde, a gente estava cansado. E aí a gente falou, vamos para casa e de lá a gente habilita o chip. Só que aí a gente fez de tudo para tentar habilitar o chip, de tudo mesmo. A gente pesquisou na internet, tentou habilitar pelo menu, pela internet e nada dava certo. Aí a gente foi numa lojinha da Movistar que fica num shopping mesmo. Quando chegamos nessa lojinha, a funcionária da Movistar explicou para a gente que aquele chip era um chip vencido. Ou seja, o cara tinha vendido um chip que não tinha mais validade, não tinha como habilitar. Era como se ele já tivesse sido cancelado. E ela disse que não podia fazer nada pela gente. Que ela recomendava a gente voltar lá no vendedor que vendeu esse chip vencido para ver se tentava trocar com ele. Mas nessa altura, a gente já não ia mais voltar lá na Rua das Flores para fazer isso. E perdemos 1.500 pesos. Inclusive, a gente nem recomenda que vocês comprem um chip da Movistar. A própria funcionária da loja falou para a gente que aparece um monte de turista lá fazendo reclamação. E realmente, o serviço é meio ruim, não funciona direito. A gente não recomenda não. E aí, a gente optou por fazer um plano da Claro, que foi até um pouco mais caro que os outros. Mas para a gente, funcionou bem assim. E aí, gostaram dessa primeira dica? Só ela já vai economizar o tempo de vocês quando vocês chegarem lá, né? Então, já vai dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. E a gente ainda vai deixar a nossa impressão aqui se a gente achou a cidade segura ou não. Então, vamos para a dica número 2. Esse serviço a gente não usou na Argentina, mas a gente deu uma pesquisadinha para falar para vocês. É sobre os Tesouros Argentinos, que é uma possibilidade de você economizar mais por lá. É um programa oficial do governo argentino em que você troca pontos por experiências. Funciona assim. Você envia pelo site do programa Tesouros Argentinos a cópia do seu comprovante de estadia, do seu passaporte. E aí, recebe um gift card com pontos que você pode trocar em restaurantes, por ingressos de atrações. Quanto mais tempo você fica na cidade, maior é a quantidade de pontos que você recebe. Então, mais coisas você vai conseguir trocar para você usar lá. E lembrando que o site, para enviar a documentação e o site oficial com todas as informações, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa dica foi legal, né? Vai te ajudar a economizar na viagem. Mas fica ligado até a última. Porque a última é aquela dica que, além de te fazer economizar, vai fazer você olhar a cidade por um ângulo totalmente diferente. Vamos para a dica número 3. A gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando como foi a nossa experiência pagando as coisas lá na Argentina com o dinheiro e com o cartão. A gente vai deixar um card por aqui para vocês irem lá conferir. No final das contas, o dinheiro saiu com a melhor cotação. Ah, sim. A dica número 3 é pague tudo o que você conseguir pagar com o dinheiro. Até as coisas que a gente está tão acostumado a pagar no cartão de crédito. Por exemplo, o hotel, a gente está super acostumado a pagar no cartão. Mas o que a gente fez e a gente viu outras pessoas fazendo? Você reserva o hotel pelo site que você está acostumado e entra em contato com a hospedagem para você fazer o pagamento lá em dinheiro. Outra coisa que a gente paga no cartão direto e a gente nem percebe e lá é mandatório você usar dinheiro, é o Uber. Então lembre de quando você for usar o aplicativo de transporte lá, seja Uber, seja outro, você habilitar para o pagamento ser em dinheiro. E vamos agora para a dica número 4, que também tem a ver com segurança. Outra coisa para você ficar atento é com furtos. Tentaram furtar o nosso celular dentro de um restaurante em Porto Madeiro. A gente estava de boas num café e por estar lá dentro, a gente meio que deu uma relaxada e tal. E aí eu deixei o meu celular em cima da mesa. E um menino entrou como se estivesse vendendo uns panos assim e ele colocou os panos em cima do meu celular. E aí eu não tinha nem percebido, mas a Ju reparou. E aí ela na hora falou assim, Paulo, o seu celular. Eu botei a mão por baixo do pano do rapaz e aí eu peguei o meu celular e eu senti que ele já estava meio com a mão ali em cima do celular também. Aí quando ele viu que eu peguei, ele largou. E aí rapidinho chegou o pessoal do restaurante e aí já começou a botar os meninos para fora assim. Mas foi tudo muito rápido. Então você tem que ficar ligado, principalmente em lugares turísticos como Porto Madeiro. Apesar disso, é bom que se diga, a gente achou a cidade muito mais segura do que andar no Brasil. Em algumas cidades grandes do Brasil. Pelo menos ali na parte turística, que foi onde a gente circulou mais, né? Não sei nos bairros mais pobres. É, e a gente também via que as pessoas andavam despreocupadas. Não andavam assim... Sabe como a gente anda em cidades grandes do Brasil? Olhando para trás, olhando para todos os lados, segurando a bolsa. O pessoal andava de boa. Apesar de que eles falam que a violência lá está aumentando. É, a gente saía na rua e aí a gente via o pessoal usando o celular, assim, de maneira mais despreocupada. Isso porque a gente saiu tarde na noite várias vezes. A gente andou na rua, pegou ônibus. Então a gente teve uma sensação de segurança, pelo menos melhor que a do Brasil. Dica número 5. A última dica que a gente tem para dar aqui nesse vídeo para vocês é usem o Free Walking Tour, que é um tour guiado de graça. A gente fez com uma empresa, não tem só uma, são várias. E a gente já vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser reservar. Já vamos adiantando que a gente não está ganhando nada com isso. É só porque a gente gostou do serviço e gostaríamos de recomendar para quem vai aproveitar a cidade. E o que eu achei legal é que essa empresa tem vários roteiros. Então tem, por exemplo, um para São Telmo, um para o Caminito, um para a Recoleta, um só para o cemitério da Recoleta. Então você consegue conhecer vários pontos da cidade, assim, é bem legal. E também todos os guias que a gente pegou, né amor, foram bem legais, assim. Cada um deu um ponto de vista diferente. A gente fez vários tours dessa empresa. Teve algum outro tour que a gente achou um pouquinho enrolejo, mas mesmo assim vale a pena. Porque você acaba conhecendo a história de cada lugar. Por exemplo, quando a gente fez o tour guiado nos bairros de São Telmo e La Boca, a gente conheceu coisas que talvez quem vá a Buenos Aires nem saiba. É, a gente mergulhou mais na história do bairro em si. Além disso, a gente acabou conhecendo um pouquinho também sobre a arquitetura, principalmente do centro de Buenos Aires e dos costumes dos argentinos. Para quem tem pouco tempo na cidade, é uma excelente forma de você conhecer um pouquinho mais a cidade de Buenos Aires e pagando o que você acha que vale. E aí, curtiram essas dicas? Comenta aqui embaixo quem já fez o Free Walking Tour e se gostou ou não. E se faltou alguma coisa, também comenta aqui que a gente faz um segundo vídeo. Enquanto isso, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui e ativar o sininho das notificações. Tchau, pessoal! Tchau, galera! Até o próximo!